Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela Pimentel e vamos começar mais uma aula de língua portuguesa aqui da TV Educaítes. Na nossa aula de hoje, vamos aprender sobre as orações sem sujeito. Primeiro, vamos relembrar o que é uma oração. A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo. Por exemplo, os alunos homenagearam o professor. Temos aqui o verbo homenagearam, portanto temos uma oração. Tel viajou nas férias. Temos o verbo viajou, portanto temos uma oração. Sujeito e predicado. Dentro das orações, nós temos dois termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. O sujeito é o elemento que executa ou sofre a ação expressa pelo verbo dentro do enunciado, enquanto que o predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito, ou seja, corresponde ao enunciado feito. No predicado é aquela parte que tem o verbo, o objeto, os complementos e quando a oração apresenta um sujeito, o predicado está relacionado a ele. Por exemplo, os alunos homenagearam o professor. Quem homenageou o professor? Sobre quem estamos falando? Os alunos, portanto os alunos é o sujeito desta oração. E o que que estamos falando sobre os alunos? Que eles homenagearam o professor, portanto homenagearam o professor é o predicado desta oração. No nosso segundo exemplo, Tel viajou nas férias. Quem viajou nas férias? Quem praticou essa ação de viajar? Tel, portanto Tel é o sujeito desta oração. O que que Tel fez? Ele viajou nas férias. Logo, temos aí o predicado viajou nas férias. Os sujeitos possuem três tipos, eles podem ser classificados em três tipos. Determinado, indeterminado e inexistente. Nós já trabalhamos em aulas anteriores, o sujeito determinado e o indeterminado. Então, nesta aula vamos focar apenas no sujeito inexistente, que são as orações sem sujeito. Mas vamos relembrar um pouquinho o que que é sujeito determinado e indeterminado. Rita esqueceu de fechar a porta. Neste caso, temos um sujeito determinado, pois conseguimos identificar quem praticou a ação desse verbo, que foi Rita. No segundo exemplo, esqueceram de fechar a porta. Temos um sujeito indeterminado, pois nós não conseguimos identificar quem praticou a ação do verbo. Quem esqueceu de fechar a porta? Não podemos identificar. Portanto, temos sujeito indeterminado. Já no terceiro exemplo, há uma porta aberta. Temos sujeito inexistente, ou seja, temos aí uma oração sem sujeito, pois o verbo não atribui nenhuma ação a nenhum sujeito. Sobre o sujeito indeterminado, ou orações sem sujeito. O que é uma oração sem sujeito? É aquela que contém verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Aqueles verbos que exprimem uma ação que não se pode atribuí-las a nenhuma pessoa gramatical, ou seja, a nenhum sujeito. Há um ano não aparece. Nós temos aí um verbo impessoal que não está atribuindo a ação dele a nenhum sujeito. Faz tempo que isso aconteceu? Choveu bastante ontem. Então, nós temos três orações em que temos verbos impessoais, ou seja, verbos que não atribuem a ação deles a nenhuma pessoa gramatical. Vamos ver agora os casos mais comuns de orações sem sujeito. Quando acontece de termos uma oração sem sujeito? Primeiro, com o verbo haver indicando existência ou acontecimento. acontecimento. Então, quando na oração nós temos o verbo haver no mesmo sentido do verbo existir, ou o verbo haver indicando um acontecimento, nós temos uma oração sem sujeito. Como nos exemplos. Vamos aos exemplos. Houve uma bela festa. Neste primeiro exemplo, nós temos o verbo haver indicando um acontecimento. Que acontecimento é isso? Que houve uma festa. A festa é o acontecimento que o verbo haver está indicando. No segundo exemplo, havia mil e duzentas pessoas na fila de espera. Temos aqui o verbo haver indicando existência. A existência de mil e duzentas pessoas. Então, temos neste caso uma oração sem sujeito. No terceiro exemplo, haverá aulas na quinta-feira? Neste caso, temos novamente o verbo haver indicando o acontecimento. Que acontecimento seria esse? Das aulas. Então, neste caso, o verbo haver está indicando um acontecimento. Portanto, não temos sujeito nesta oração. Chamamos de oração sem sujeito. No segundo caso, quando nós temos verbos ser, estar, fazer, haver, indicando o tempo ou o fenômeno natural. Nesses casos, também vamos ter orações sem sujeito. Temos aqui alguns exemplos com o verbo ser. Era noite. Então, nesse caso, o verbo ser, ele está indicando um fenômeno natural. Noite. Então, temos um verbo indicando o fenômeno natural. Portanto, temos oração sem sujeito. São doze horas. Nós temos o verbo ser indicando o tempo, indicando as horas. Portanto, oração sem sujeito é uma hora. Neste caso, também indicando a hora. Temos o verbo ser indicando uma hora. Então, temos oração sem sujeito. É importante observar, nesses casos, quando indica a hora, o verbo ele vai concordar com a hora que ele está expressando. Então, se é uma hora, o verbo fica no singular. Doze horas, verbo fica no plural para concordar com a hora que ele está expressando. Neste último exemplo, hoje é quinze de março. Também seria correto dizer, hoje são quinze de março. O verbo está indicando data. Então, podemos usar o verbo no singular ou no plural. No singular, ele concordaria com a palavra dia, que está subentendida nesse caso. E quando usamos no plural, hoje são quinze de março, ele concorda com o número de dias que ele está expressando. Temos aqui alguns exemplos com o verbo estar. Está tarde. O verbo estar indica, neste caso, tempo. Está muito quente. Está chovendo. Este mesmo verbo está indicando fenômenos naturais. Portanto, temos oração sem sujeito. Outros exemplos com o verbo fazer. Faz dois meses que não chovem. O faz, neste caso, indica tempo. Fez 39 graus ontem. O verbo fazer está indicando fenômeno natural. Faz frio durante a noite. Novamente, o verbo fazer indicando fenômeno natural. Portanto, nesses três exemplos, temos orações sem sujeito, pois temos o verbo fazer indicando o tempo ou fenômeno natural. Exemplos com o verbo haver. Nesses casos aqui, há dois meses que não chove. Há muito tempo não fazia calor assim. Havia anos que não via. Temos o verbo fazer indicando o tempo. Portanto, orações sem sujeito. O outro caso em que temos orações sem sujeito é quando temos verbos intransitivos que indicam fenômenos da natureza. Nesses casos, vocês lembram o que é um verbo intransitivo? São aqueles verbos que não precisam de complemento. São verbos que têm sentido completo. Neste caso aqui, são verbos intransitivos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, chover, provejar, ventar, nevar, amanhecer, anoitecer. São verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, já amanheceu, provejou muito nesta madrugada, nevou no sul do país. Temos os verbos amanhecer, provejar, nevar. São verbos intransitivos que indicam fenômenos da natureza. Portanto, nestes três casos, temos orações sem sujeito. Agora, vamos praticar todo o conhecimento que aprendemos nesta aula. Vamos ao primeiro exercício. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Lembrando, oração sem sujeito são aquelas orações em que temos verbos impessoais. Na letra A, bateram no meu carro. Letra B, choviam pétalas de rosas daquele helicóptero. Letra C, abriu-se a porta devagar. Letra D, choveu muito ontem à noite. Então, dessas quatro orações, na letra A, bateram no meu carro. Alguém praticou uma ação e eu não consigo identificar quem praticou essa ação. Então, neste caso, nós temos aí uma oração com sujeito indeterminado. Não consigo identificar quem praticou a ação do velho. Então, não é a resposta que estamos procurando. Na letra B, temos choviam pétalas de rosas daquele helicóptero. Lembra que eu falei que quando temos verbos que indicam fenômenos da natureza, nós temos oração sem sujeito? Pois é. Mas, neste caso, nós temos sim um sujeito. Porque o verbo chover, ele foi utilizado com sentido conotativo. Então, neste caso, a gente vai ter o sujeito pétalas de rosa. Portanto, temos sim sujeito nesta oração. Então, não é esta a alternativa que estamos procurando. Abriu-se a porta devagar. Quem abriu a porta? Temos uma ação, mas não conseguimos identificar quem praticou esta ação. Portanto, temos sujeito indeterminado. Lembrando que estamos procurando a oração sem sujeito. Na letra D, choveu muito ontem à noite. Agora sim, o verbo chover indica fenômeno da natureza. Portanto, letra D é a resposta certa. No nosso segundo exercício, assinale a alternativa em que não há oração sem sujeito. Então, a gente vai fazer o contrário daquela outra. Vamos procurar a que não há oração sem sujeito. Choveu a tarde toda. Verbo chover indicando fenômeno da natureza. Então, temos uma oração sem sujeito. Não é esta aqui. Está frio nesta sala? Neste caso, temos o verbo estar indicando fenômeno natural. Portanto, temos uma oração sem sujeito. Choveram propostas de emprego? Temos o verbo chover, mas neste caso, ele fala de fenômeno natural, fenômeno da natureza? Não, né gente? Ele foi utilizado com sentido conotativo, de que apareceram muitas propostas de emprego. Portanto, neste caso, choveram propostas de emprego é a oração que tem sujeito. Portanto, é a resposta que a gente está procurando. Neste exercício, precisamos identificar qual das orações apresenta sujeito inexistente. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Há muitas crianças desaparecidas no Brasil. Neste caso, temos aqui o verbo haver com o mesmo sentido do verbo existir. Neste caso, o verbo haver indica existência. Portanto, já achamos a nossa resposta certa, né gente? Mas, vamos analisar as outras questões. Ver que tipo de sujeito nós temos nas demais alternativas. Foram chamar o vizinho em cima da hora da festa. Foram chamar em cima da hora. Quem foi chamar? Alguém praticou uma ação, mas não podemos identificá-la. Neste caso, temos um sujeito indeterminado. Na letra C, precisa-se de atendentes, temos o verbo precisar. Na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C. Portanto, novamente, sujeito indeterminado. Na letra D, pintaram e bordaram na festa. Quem pintou? Quem bordou? Não podemos identificar quem praticou tais ações. Portanto, sujeito indeterminado. Então, a única alternativa em que temos sujeito inexistente é a letra A. Por termos o verbo haver no mesmo sentido do verbo existir. Vamos para o nosso último exercício. Explique por que as orações abaixo não apresentam sujeito. Então, vamos explicar por que cada uma delas é uma oração sem sujeito. Letra A. A cada dia fazia mais calor. Por que essa oração tem sujeito inexistente? Neste caso aqui, temos o verbo fazer indicando um fenômeno natural. Por isso, é uma oração sem sujeito. Na letra B, é meio-dia. Temos o que aí? O verbo ser indicando tempo. Está indicando a hora, o tempo. Na letra C, há muita gente na praia. Neste caso, temos o verbo haver indicando existência. Ele está no mesmo sentido do verbo existir. Portanto, oração sem sujeito. Nevou o dia todo. Temos aí um verbo intransitivo que indica um fenômeno da natureza. O fenômeno de nevar. Por isso que é oração sem sujeito. Nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham aprendido bastante. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.